Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz pra vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19h, no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. Hoje, então, segunda-feira, dia 21 de junho, dia de ressaca aí de Fórmula 1. Tivemos ontem, então, o grande prêmio da França, disputado lá em Paul Ricard, sétima etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, vencida por Max Verstappen e a Red Bull aí, esbanjando uma estratégia com seus dois pilotos, então, pra conseguir colocar também o Sérgio Pérez no pódio, o Hamilton foi o segundo colocado, esse o destaque do vídeo de hoje. No fim, tem uma pergunta aí sobre o favoritismo da Red Bull pro restante do campeonato e também os comentários aí trazidos por vocês, tá legal? Então, já peço aí que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui abaixo, também ative aí o sininho pra receber as notificações sempre que os nossos conteúdos forem ao ar e também considere ser um membro apoiador aqui do F1 Mania, tá legal? Então, eu volto aí depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, é isso. Tivemos um espetacular grande prêmio da França e quem diria, né? Baseado, então, nas últimas... no histórico recente aí de Paul Ricard, da França, tanto em 2018 quanto em 2019, as corridas foram bem chatas, mas a corrida de ontem foi espetacular. E mais um show aí, sem dúvida nenhuma, de Max Verstappen e da Red Bull aí, que deu o checkmate na Mercedes também em termos de estratégia. Na verdade é que a corrida foi muito para ele, em ritmo de corrida, tanto o Mercedes quanto o Red Bull estavam muito apertados, talvez uma ligeira vantagem aí pra Red Bull lá no final da corrida, principalmente ali com menos combustível, mas também difícil de analisar, tendo em vista as estratégias diferentes dos pilotos, né? Tanto o Max Verstappen quanto o Sérgio Pérez estavam em estratégias diferentes do que a Mercedes, né? Na verdade ali a Red Bull ficou muito bem postada com duas estratégias, tanto com o Max Verstappen e com o Pérez, enquanto a Mercedes ficou meio perdida, a ona ali pareceu que ficou meio perdida, os dois pilotos na mesma estratégia, que mostrou ser uma estratégia errada no fim das contas, né? Ainda o Sérgio Pérez conseguiu passar o Bottas nas voltas finais, o Max Verstappen passou o Hamilton também ali na penúltima volta, o Verstappen ainda ficou com a volta mais rápida da corrida, e é isso, tivemos então o pódio com dois pilotos da Red Bull, Walter e Bottas fora do pódio, e claro, isso vai impactando aí na classificação dos pilotos, né? Mas antes de passar a classificação dos pilotos, é que eu vou passar o resultado então do Grande Prêmio da França, né? Então, Max Verstappen foi quem venceu, seguido aí por Lewis Hamilton e Sérgio Pérez completando o pódio, na quarta colocação, Valtteri Bottas, e aí seguido pela dupla então da McLaren, a McLaren que teve um grande desempenho aí, principalmente na corrida, então Lando Nobles foi o quinto colocado, Daniel Ricciardo foi o sexto, o sétimo colocado foi o Pierre Gasly aí com a Alfa Tauri, o oitavo colocado foi o Fernando Alonso, também um ótimo desempenho aí da Alpine, mas principalmente do espanhol, já que o Esteban Ocon terminou um pouco mais atrás ali, em décimo quarto, na verdade, décimo terceiro foi o Yuki Tsunoda, e aí fechando então o top 10 ali, a zona de pontuação do Grande Prêmio da França, Sebastian Vettel seguido por Lance Stroll, a Aston Martin, mesmo num final de semana difícil aí, conseguindo colocar os seus dois pilotos dentro do top 10, na zona de pontuação, muito em conta também da estratégia aí, super conservadora, que a equipe manteve para esse final de semana, conseguiu, segurou os pilotos na pista, no fim, teve uma vantagem, quem ficou bastante na pista, e optou por trocar os pneus mais lá tarde, que foi o caso do Pérez também, acabou que no final da corrida tinha mais vantagem, comparado aos rivais, aí pôde ganhar algumas posições, então é isso, tivemos sim um excelente Grande Prêmio da França, e a pergunta que eu quero fazer para vocês, acho que é a pergunta da temporada, já dá para dizer que a Red Bull é favorita, para as próximas corridas, aí a gente chega na Áustria, essa semana então, a gente tem agora rodada dupla na Áustria, esse final de semana, e o outro, a Fórmula 1 corre no Red Bull Ring, a casa da Red Bull, o circuito que favorece sim, favoreceu a Mercedes, já nos últimos anos, no ano passado a gente teve, duas vitórias da Mercedes, ali o Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, venceram as corridas, que até abriu a temporada de 2020, mas a verdade é que o campeonato, chega em condições diferentes, mesmo em Paul Ricard, a gente viu a Red Bull, sendo mais rápida na qualificação, conseguindo também dominar, de certo modo, a corrida, e é isso, agora a gente chega para uma corrida, que historicamente favorece a Mercedes, mas a grande dúvida é essa, já dá para dizer que a Red Bull, é favorita para essas corridas, ou ainda, vamos aguardar aí a Mercedes, eu quero saber de vocês aqui então, deixem seus comentários aqui abaixo, para a gente poder, debater um pouco aí, no vídeo de amanhã, tá legal, e parto agora então, para os comentários aí, de vocês, tá legal, mas antes dos comentários aqui, vou trazer rapidamente, a classificação, está tanto dos construtores, quanto do Mundial de Pilotos, então no Mundial de Pilotos, o Max Verstappen agora abriu, mais na liderança, tem 131 pontos, 12 pontos à frente do Hamilton, 12 pontos à frente do Hamilton, com 119, Sérgio Pérez é o terceiro colocado, com 84, vai se estabelecendo nessa, terceira posição, o quarto colocado, é o Lando Norris, e o Bottas, apenas o quinto colocado, o Lando Norris tem 76 pontos, e o Bottas tem 59, então o Bottas vai tendo dificuldade, para manter até, a quarta colocação, na sexta posição, Charles Leclerc, com 52, o Carlos Sainz é o sétimo, com 42, Pierre Gasly, o oitavo, com 37, Daniel Ricciardo, o nono, com 34 pontos, e fechando os 10 primeiros, Sebastian Vettel, com 30 pontos, esse o top 10, então, da classificação, dos pilotos, no Mundial de Construtores, a Red Bull, também, abriu vantagem, mais vantagem, para a Red Bull, a Red Bull agora, tem 200, mais vantagem, para a Mercedes, a Red Bull agora, tem 215 pontos, contra 178, da Mercedes, são 37 pontos, de vantagem, uma vantagem, considerável, claro, estamos aí, completando um terço, da temporada, mas, é sim, uma vantagem, considerável, na terceira posição, a McLaren, tem 110 pontos, a Ferrari, com 94, a disputa, chegou muito apertada, estava com dois pontos, de diferença, apenas entre Ferrari, e McLaren, mas a Ferrari, não andou bem, na França, muito em conta, do gerenciamento, dos pneus, teve dificuldade, para andar, consumia muito pneu, a Ferrari, que foi bem, na qualificação, foi rápida, mas, não tinha, ritmo de corrida, para andar, igual a Mercedes, a McLaren, então, a gente teve, uma McLaren sobrando, como a terceira força, do grid, nesse final de semana, tá legal, agora sim, então, eu vou aí, para os comentários, de vocês, agradecendo demais, a participação, de todos aí, é muito legal, quando vocês comentam, trazem aí, os comentários, sempre, muito bacana, vou comentar aqui, com o comentário, do Bruno César, o grande Brunão, está sempre junto, aí, diz ele aqui, Fala Gavi, corrida surpreendente, mente boa, é isso, em uma pista, que costuma ter um GP, monótono, pois é, tivemos uma baita corrida, motores Honda, mostrando sua força, em 2021, Ferrari, fora dos pontos, Aston Martin, com os dois carros, dentro do top 10, e a Alpine, andou bem demais, também, forte abraço, é isso, a gente teve, então, a Honda, com motor novo, muito rápido, uma vantagem, que a Mercedes, tinha ali no motor, parece que esse ano, realmente, essa vantagem, não existe mais, não existe mais, e a Red Bull, ainda trabalhou, no setup do carro, tirou um pouco, de pressão aerodinâmica, ali, para deixar o carro, mais solto na reta, mais rápido ainda, realmente, a Mercedes, tinha problemas, aí, com relação a velocidade, também, cara, a Ferrari, fora dos pontos, muito em conta, dessa dificuldade, de gerenciar os pneus, não tinha ritmo de corrida, foi rápido, na qualificação, no sábado, mas, não compareceu na corrida, a Aston Martin, muito bem, assim, sabendo das suas limitações, e trabalhando com isso, e a Alpine, principalmente o Alonso, realmente, surpreendeu, nesse final de semana, esperamos, aí, agora a gente entra, nas corridas, na Europa, que essa, que essa, constância, aí, da Alpine, se mantém, no top 10, seja, aconteça, né, a gente espera, assim, um avanço, da Alpine, também, valeu, Brunão, pelo comentário, vou trazer outro comentário, aqui, do Rafael Enoch, corrida sensacional, com erros e acertos, de ambos os lados, o melhor campeonato de F1, dos últimos anos, pois é, a gente tem aí, o melhor campeonato, dos últimos anos, tem algumas temporadas, aí, que também foram muito boas, a de 2016, ali, entre, a briga entre Rosberg e Hamilton, 2018, a Ferrari, também, dando uma ameaçada, ali na Mercedes, até, claro, o acidente do Sebastian Vettel, ali na Alemanha, mas, também, concordo com você, que essa temporada, aí, promete, já está sendo a mais disputada, de todas, e promete, que seja assim, até o final, tá legal? Então, vou continuar aqui, mais alguns comentários, o do Aislan Pacheco, quem esperava o domínio da Mercedes, se ferrou, pois é, a Mercedes, historicamente, chegou como favorita, mas, a gente colocou aqui, pontuou várias vezes, que era difícil, cravar esse favoritismo, ia ser, inclusive, essas três etapas, decisivas, assim, no ponto de vista, da gente poder, interpretar o ritmo, das equipes, e saber, qual deve ser o futuro, da Fórmula 1, dentro dessa temporada, quero dizer, parece realmente, que a Red Bull, tem um ritmo ali, para bater de frente, com a Mercedes, também, nas pistas tradicionais, vamos dizer assim, não só, no circuito de rua, né, por isso, reforço a pergunta, quem é favorita, já, para a corrida, desse final de semana, na Alça, já dá para a gente, colocar um favoritismo, aí, na Red Bull, tá, então hoje, eu vou ficando por aqui, nos comentários, deixo a pergunta aí, para vocês responderem, para a gente trazer, amanhã, agradecendo aí, a participação, de todo mundo, né, o Adson Girardi, está sempre junto, o Alex Fernando, o Leonardo Prado, o Washington, sempre comenta aqui, grande Washington, Tiago Barreto, tá legal, tamo junto, pessoal, obrigado aí, pela participação de vocês, então, respondam aí, hoje, a pergunta do dia, já dá para considerar, Red Bull favorita, aí, para essas etapas, em casa, digamos assim, tá, então, hoje, eu fico por aqui, peço para você, que ficou comigo até agora, então, que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui também, abaixo, ative aí, o sininho, para receber as notificações, e, considere também, ser um membro aqui, apoiador do FU Mania, tá legal, então eu volto amanhã, com mais novidades aí, mais destaques da Fórmula 1, um grande abraço, lembrando, estamos em semana de corrida, é a primeira rodada tripla da temporada, então, esse final de semana, tem corrida na Áustria, final de semana que vem, também, muita Fórmula 1 pela frente aí, graças a Deus, tá legal, então, deixo aqui meu grande abraço para vocês, a gente se vê amanhã, até mais.